Música Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje vamos conversar um pouco sobre as urnas eletrônicas. Para tanto, vamos aqui entrevistar o jornalista Oswaldo Manesc. Oswaldo Manesc, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Debate Brasil. Queremos conversar um pouco sobre as urnas eletrônicas. São apresentadas, e de fato me parece, como uma grande vantagem. Afinal de contas, nós temos hoje eleições apuradas quase em tempo real. A grande questão que se coloca é a seguinte, essas urnas são seguras? Nós sabemos que na época do voto em papel, a fraude era generalizada, porém localizada em cada mesa apuradora. A possibilidade de fraudes eletrônicas torna a situação muito mais grave. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, essa possibilidade de fraudes eletrônicas é praticamente impossível. Sabemos que você tem um ponto de vista crítico em relação a isso. Queremos que você nos conte um pouco sobre o seu diagnóstico a respeito das atuais urnas eletrônicas. Olha, Passarinho, em primeiro lugar quero agradecer o convite, o senhor está aqui presente, ter essa oportunidade de conversar sobre esse assunto, que é um assunto muito caro para a gente. É um assunto caro porque, bom, eu digo para você, se o Tribunal Superior Eleitoral afirma, pelo menos faz a gente tentar acreditar nisso, com essa propaganda toda que tem nessa época de eleição, que as urnas eletrônicas brasileiras são 100% seguras. Eu quero afirmar, entendeu, que nossas urnas são 100% inseguras. E eu quero explicar por que para os nossos telespectadores. As nossas urnas são urnas de primeira geração. Por que a gente afirma que são urnas de primeira geração? Elas foram desenvolvidas, um voto eletrônico começou no Brasil em 1996. E as nossas urnas foram desenvolvidas, projetadas no início dos anos 90. E você sabe que informática é uma coisa que é muito rápido, evolui muito rápido, muda muito rápido. Chamamos as urnas eletrônicas brasileiras e semelhantes às brasileiras de primeira geração pelo seguinte, são urnas totalmente dependentes de software. Elas são máquinas eletrônicas com o objetivo do eleitor votar. Realmente elas são muito rápidas. Nós temos resultado em menos de 24 horas. Você vota de manhã no Jornal Nacional, você já está sabendo quem está eleito, quem perdeu a eleição. Mas eu digo para você que é uma coisa, e reafirmo que é 100% insegura pelo seguinte, numa eleição o que é mais importante? A velocidade da gente saber quem ganhou, quem perdeu, ou a segurança de que o resultado está correto. E as nossas urnas não permitem essa segurança com relação ao resultado. Por quê? Porque são urnas, como eu disse, de primeira geração, totalmente dependentes de software. E o eleitor, que é o principal interessado nisso tudo, o eleitor que chega ali e tem direito a um voto para eleger alguém, o eleitor não tem como comprovar que o voto que ele fez na máquina, efetivamente foi contado corretamente. Isso é uma questão que aparentemente é muito simples, mas o simples fato de você escolher seu candidato, digitando aquele número, apertar a tecla verde, confirma, fazer o trilling da urna, e significa o seguinte, o eleitor não sabe para onde foi o voto dele. A questão prática é isso. Então, de cara, eu quero dizer para você, somos 143 milhões de eleitores aqui no Brasil hoje, e uma maneira muito fácil de resolver isso, de tornar o nosso voto eletrônico 100% seguro, é que essa máquina imprima o voto. Por quê? Os 143 milhões de eleitores brasileiros, vendo um papel impresso com o voto dele, eles vão ter, primeira coisa que vão ter certeza, que o software que está dentro da máquina está correto. Eles estão votando no ciclano e está saindo o nome do ciclano. Que se você depende de um programa, um software, acontece o seguinte, passarinho, esse software tem várias fórmulas de se alterar um resultado de software. Existe, inclusive, em informática, quem entende da área sabe, o que as pessoas chamam de ovo de páscoa. É um programa dentro do programa que é executado, faz a função dele e se apaga na hora que sai o resultado final. Ou seja, pode ter um programa subrepetitivo lá dentro da máquina, que o eleitor, ninguém entende como é que funciona. O eleitor comum que eu estou falando não entende como é que funciona aquilo. Esse programa pode desviar votos do candidato A para o candidato B. Isso é uma coisa gravíssima, perigosíssima. Para encerrar, eu quero te explicar o seguinte, esse tipo de máquina totalmente dependente de soft que usamos no Brasil, foram inventadas na Holanda, embora a Justiça Eleitoral Brasileira diga que foi ela que inventou, não foi. As primeiras máquinas de votar totalmente dependentes de soft foram feitas na Holanda. E a Holanda abandonou por essa questão da insegurança do resultado. A Bélgica usou esse tipo de equipamento, abandonou. Os Estados Unidos também usaram isso, inclusive tem na internet disponíveis filmes sobre isso. A Universidade de Princeton nos Estados Unidos fez uma análise profunda desse tipo de máquina totalmente dependente, exclusivamente dependente de soft, e chegou à conclusão que elas são totalmente inseguras, porque dependendo do programa que tem dentro dela, pode alterar completamente o resultado. E as pessoas não sabem, porque não tem como. Quando você fala da possibilidade de alteração do resultado, você está se referindo à votação de cada urna, correspondente a cada sessão, porque há a história, por exemplo, da chamada fraude do pró-consult, onde havia uma tentativa de fraude a partir da totalização dos votos. Antes de entrarmos nesse campo, no tocante há o resultado de uma urna específica. Cada software que você se referiu diz respeito ao resultado de cada urna? Deixa eu te explicar como é que funciona isso hoje no Brasil. Os partidos políticos, todos eles, têm direito, por lei, a fiscalizar a urna, o soft, o programa que está dentro da máquina. O TSE abre, hoje sou fiscal do PDT, para esse assunto, há 16 anos, desde 1998, que eu estou credenciado junto ao TSE, acompanho esse assunto, desde 1998. Então, para as pessoas entenderem, o TSE desenvolve o soft das eleições, por exemplo, vamos ter uma eleição presidencial agora aqui na frente. Fechou semana passada o programa de lacração do soft. Ficou aberto durante alguns meses para fiscalização partidária, para você ter uma ideia do problema, só o PDT que mandou técnico e informática para examinar o programa. Agora, qual é o problema desse programa que o TSE disponibiliza? O TSE disponibiliza esse programa para ser examinado? Porque você tem um computador lá, você não pode levar um papel, você não pode levar uma caneta, você não pode levar um lápis, você não pode levar nada, porque teoricamente você vai ter acesso ao código-fonte, você não pode, de forma alguma, ter cópia desse código-fonte, que é exclusividade do TSE. Agora, para eu entender a complexidade da cópia, a nossa urna eletrônica tem em torno de 80 mil arquivos dentro dela, 80 mil, aproximadamente 17 milhões de linhas de código-fonte que esses arquivos, 80 mil arquivos, processam. Quando você se refere à urna eletrônica, você está se referindo ao sistema como um todo? Deixa eu te explicar. Ou à urna que nós temos contato na sessão eleitoral? Sessão eleitoral, cada sessão eleitoral no Brasil equivale a uma urna. Uma urna tem em torno, uma urna eletrônica, tem em torno de 600 eleitores em cada um no Brasil. Na eleição nacional, o Brasil é um país continental, todos nós sabemos disso, tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e aproximadamente 453, 452 mil sessões eleitorais. Então, o TSE faz um programa em Brasília, um programa para funcionar nas 453 mil urnas eletrônicas. Pronto esse programa que foi o que semana passada nós estivemos lá, vimos, acompanhamos, depois desse processo todo, que demora alguns meses, fica pelo menos aberto para a conferência. Então, quero afirmar, é impossível para qualquer ser vivo, mortal, pode ser o cara, maior autoridade mundial em informática, é impossível você conferir 17 milhões de urna, de linhas de código-fonte, podendo levar nenhum lápis, uma caneta. Você pode ver as linhas na tela, você pode ver 17... Então, 17 milhões, os especialistas, cito um professor Pedro Rezende, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, ele nos diz, já também acompanha há bastante tempo essa discussão, que nas 17 milhões de linhas, bastam 4 ou 5 linhas com ovo de Páscoa, um subprograma, para desviar voto de A para B ou para C. Então, e você, onde é que você vai achar essas 5 linhas em 17 milhões? Então, é um negócio impossível, humanamente impossível você conferir soft. E quero dizer para você que a urna eletrônica poderia ser perfeitamente, os técnicos da área de informática dizem isso, que é uma máquina eletrônica, para contar aproximadamente 600 votos. Não precisava ter toda esta complexidade de linhas, de programas, etc, etc, etc. Depois de muito custo, é importante vocês entenderem que, depois de muito custo, de muita insistência nossa, aos pouquinhos o TSE foi abrindo um pouco. Para você ter uma ideia da gravidade disso tudo, passarinho, as urnas eletrônicas começaram a ser usadas no Brasil em 1996. E só em 2000 que nós votamos nacionalmente na sazão. Foi o primeiro país de dimensões continentais a usar um sistema eletrônico de votação. E o sistema eletrônico de votação passa também pelo cadastro de eleitores. Que em 1986, houve um recadastramento nacional de eleitores aqui no Brasil, onde deixamos o título antigo e passamos a usar esse título novo. Que é, e na época, desde na época, nós já criticávamos. Porque é uma coisa, é um documentozinho de computador, uma coisa simplérmica, que permitiu, desde 1986, quando houve esse recadastramento nacional de eleitores, duas coisas. Primeiro, a implantação do voto eletrônico em 1996, dez anos depois. Só que a Justiça Eleitoral não nos disse que o recadastramento nacional de eleitores era para isso. Que cada eleitor brasileiro tornou-se um número, exatamente um número, que possibilita, quando o cara chega na sessão eleitoral, o número do título dele é que o mesário digita, naquele terminalzinho, que é acoplado à urna, bota ali o número do título e habilita a máquina para o cidadão votar. E é o Tribunal Superior Eleitoral que garante a você, a mim, aos 143 milhões de eleitores, que o fato de depositar ali o número do teu título e, em seguida, você votar, garante a você que o teu voto continua sendo sigiloso e secreto. É apenas o TSE que garante isso. Nenhum técnico de informática teria condições de atestar isto. Garante exatamente o inverso. E na única coisa de um ano atrás, houve o que a gente chama de teste de penetração, este promovido pelo próprio TSE. O que é um teste de penetração informática? São pessoas fora do sistema tentarem entrar dentro do sistema. E o TSE resolveu fazer isso. Uma equipe da Universidade de Brasília, chefeada pelo então aluno Diego Aranha, era um aluno da UNB, junto com outros alunos da UNB, foram para dentro do TSE, tiveram acesso ao código-fonte, e com algumas horas de acesso a esse código-fonte, Diego provou, provou, era um teste promovido pelo próprio TSE, que era possível desembaralhar os votos dentro da máquina. Ou seja, identificar o voto com o eleitor. Ele fez exatamente isso. Que havia um problema de projeto dentro da urna, havia um projeto de mau desenvolvimento do programa, geral do sistema, que permitia exatamente isso. E parece uma coisa simples, o telespectador de repente não vê a gravidade disso, o passarinho, mas o voto ser secreto é uma cláusula pétrea da construção do Brasil. É uma coisa gravíssima, que foi provado, tecnicamente, que essa urna é feita. Então, o que eles fizeram? Forçaram, chamaram essa empresa Smart Vatic, e forjaram o resultado. O senhor acredita então que a eleição foi... Não acredito não, tenho certeza absoluta. Por quê? Não precisa ter havido fraudes aqui e ali. Apuração secreta é fraude. Você está entendendo? Porque se você não tem meio de verificar os votos, pronto, acabou. Essa é a proposta, não é a proposta indecente. O sujeito chega para você e diz, olha, nós vamos ter até aqui um plano de matar a sua mãezinha. Que tal? Precisa haver alguma falha no plano? Não, o plano em si é monstruoso. Então, aqui nós vamos fazer uma eleição e ninguém vai poder verificar os votos. Só nós. Essa é a proposta indecente. E ela já foi realizada. Pior, chamaram essa Smart Vatic, que é uma empresa já acusada de fraude em mil lugares. É a empresa que for... Aqui nos Estados Unidos, inclusive, né? Aqui nos Estados Unidos, é claro. Então, forjou a vitória do Hugo Chávez e ela existe para isso. E eles fizeram um negócio que não dá para você auditar as máquinas depois. Então, por assim dizer, é um crime perfeito. Claro, você pode fazer as contas, você faz as contas, tudo de novo. Mas a fraude não está nas contas, está nas máquinas, meu Deus do céu. E não dá para rastrear mais. Então, tinha que anular essa eleição. Isso certo irá anular essa eleição e fazer outra. Não interessa... Ah, roubou três votos. Roubou um voto para a Dilma. Não interessa se roubou... Não é válido. Não é válido. Uma apuração secreta simplesmente não é válida. Você entende? Agora, você veja, o sistema hegemônico chegou a tal ponto que o pessoal aceitou isso. Agora, você aceita isso e depois você fica dizendo Ah, houve uma fraude nesta urna, não houve outra fraude naquela urna. Meu Deus! Desculpa que tinha que esperar o fechamento das urnas no Acre para começar a comprar. Quer dizer, mas isso é irrelevante. A única coisa relevante é a apuração secreta. E isto, por definição, é uma fraude. Não há transparência. Quando foi anunciado, já anunciou o resultado final. Não tem transparência nenhuma. Totalmente opaco. E os caras propõem isso e você aceita. Não é isso? Isso é a mesma coisa que você aceita um estupro e depois reclamar que está doendo. Vamos fazer uma votação aqui para o síndico do prédio. Então, dá os votos aqui para mim, eu vou lá na sala, vou contar e depois eu ver o que é. Claro, claro. Então, entra naquele negócio do Stalin e fala, não interessa quem vota, interessa quem conta os votos. E eles mesmos, o contrário, parece que são 23 pessoas apenas. Então, o sistema é fraudulento em si. Não precisa ter havido fraudes pontuais para piorar o negócio.